Tá rolando uma notícia aí, e não é ruim, é uma notícia muito boa É que tão falando por aí, que eu e você formar um casalzão da porra Não sou eu que tô dizendo, hein? Tá rolando uma notícia aí, e não é ruim, é uma notícia muito boa É que tão falando por aí, que eu e você formar um casalzão da porra Vamos deixar isso acontecer, e de notícia virar uma realidade Vem cá, burra, deixa ela tremer, você sentando traz minha felicidade Vem cá, burra, deixa ela tremer, tu rebolando traz minha felicidade Vem, é o DJ Pedro Eu não espero o carnaval chegar pra ser vadia Sou todo dia, sou todo dia Eu não espero o carnaval chegar pra ser vadia Sou todo dia, sou todo dia Vai, descendo a ladeira do meu coração Cê disse então, eu disse paixão Sabe que minha vida é na contramão Cê deu condição, eu não dei perdão Tô tão bem assim, não me manda em mim Não funciona assim, se eu te chamo pra ser A gente sabe viver, conviver, tanto prazer Cara, amanhecer, amanhecer, eu e você Eu e você E eu gosto dela, ela é encantada, ela é minha cinderela Vem cruz e vielas, fazem sua passarela Vagabundo queira com a mina na favela Ela é quente, ensina certinho Faça tudinho, vem devagarinho Pede gostosinho, vem cá meu pretinho Desse jeito cê me deixa louquinho Essa mina é louca Quando eu tô bolado ela quer beijão na boca Se eu tô com frio ela tira minha roupa Louca Essa mina é louca Essa mina é louca Quando eu tô bolado ela quer beijão na boca Olha quem voltou Olha quem voltou É a fada preferida, não tem jeito É a fada preferida e ninguém segura ela Tu pensa que ela tá fraca, mas não sabe que ela é esperta Respeita ela, ela é minha boba Respeita ela, ela é minha boba Vem pra ser protagonista e roubou a cena toda Vem pra ser protagonista e roubou a cena toda Respeita ela, ela é minha boba Respeita ela, ela é minha boba Vem pra ser protagonista e roubou a cena toda Vem pra ser protagonista e roubou a cena toda É a moreninha, tá? Do sorrisinho branquinho Ela se solta, tá? E vai devagarinho Mas não dá mole não E chega de fininho A fada vem e roubou a cena Vem no sapatinho Calma, deixa a loirinha passar A moreninha vai formar Uma olhou pra outra vez show Vamos ficar loucas A tequila já está no ponto Elas já estão prontas pra sentar E chegando todos vagabundos Nós já estamos loucas Tô solteiro e tá normal Tô solteiro e tá normal Eles tão passando mal Baladeira, nada de compromisso Eu tô legal Tô solteiro e tá normal Eles tão passando mal Baladeira, nada de compromisso Tô solteiro e tá normal Ela ligada se ela colar Geral vai tremer Mulherada cheia de recalque no baile vai ter Quando ela chega, rouba a cena Por onde passa, ela chama atenção As inimiga cheia de maldade Com tanto recalque e a cara do chão Toda, toda, toda perfeitinha Quando ela dança Toda produzida Ela me faz perder a linha Olha essa novinha A mais mais da pista E ela é toda, toda, toda perfeitinha